O que lindo Pário Levo Abaixa-te a laranjeira, que eu não te quero a rama. Abaixa-te a laranjeira, que eu não te quero a rama. Só te quero uma laranja para adorar a minha dama. Só te quero uma laranja para adorar a minha dama. Abaixa-te a laranjeira, que eu não tenho laranjeira, que eu não te quero a rama. Eu não tenho laranjeira, que eu não te quero a rama. Dizem que eu não te quero a rama. Acredito ao povo todo, e nem que eu não te quero a rama. Acredito ao povo todo, a laranja foi colhida no laranje do meu sogro. A laranja foi colhida no laranje do meu sogro. Para adorar a minha dama, para adorar o meu amor. Para adorar a minha dama, para adorar o meu amor. Abaixa-te a laranjeira, que eu não te quero a rama. Abaixa-te a laranjeira, que eu não te quero a rama. E frio.